Se você quer aprender a desenhar super-heróis ou gostar de desenhar e quer recomeçar, venha aprender as minhas técnicas no curso Desenhando Heróis. É um dos cursos mais bem avaliados pelos alunos. São mais de 160 aulas em vídeo, apostilas em PDF e um grupo de suporte ao aluno no Telegram. No curso a gente aborda desde os princípios básicos do desenho até a criação de personagens. E o melhor, você paga um ano e assiste por dois. Além disso, tem 15 dias de garantia total. Seu risco é zero. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Uma história de lobisomem lá do interior do Brasil. A gente vai ver, saiu na revista Calafrio. E você confere comigo com detalhes depois da vinheta. Bem-vindo de volta ao quadro Mestre do Terror. Um quadro aqui do canal dedicado ao resgate dos grandes nomes do quadrinho nacional de terror dos anos 70, 80 e 90. Esse quadro que faz essa proposta de trazer esses nomes que podem andar meio esquecidos por aí, mas aqui no canal nunca vão estar. Traz essas histórias publicadas na revista Calafrio, Mestres do Terror, Espectro e tantas outras que foram publicadas durante esse período. E trouxeram uma gama de quadrinistas. Revelaram muitos nomes hoje famosos. E alguns estão sendo resgatados pelas editoras, mas nem todos. Então, esse quadro faz esse papel de curadoria e traz as histórias legais que saíram nessas revistas aí pra você acompanhar com narração, efeitos sonoros e tudo mais. Desde já, eu peço pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho e principalmente se puder compartilha os vídeos dessa playlist. Porque dessa maneira você tá junto comigo nessa missão de resgatar esses nomes. É que é o caso hoje. Aqui a gente vai ver uma história publicada aqui na Calafrio. Olha a capa dessa revista, cara. Que legal. A Calafrio, que é uma revista da editora The Art, que circulou durante vários anos, trazia grandes nomes dos quadrinhos brasileiros. Hoje a gente vai ver aqui o quadrinho desenhado pelo Rubens Cordeiro, famoso Rubão. Traço elegante, um pincel bonito, sabe? Uma coisa... você vê que vê o capricho que ele tinha com o desenho nas histórias dele. E texto do Júlio Emílio Braz. O Júlio Emílio, que hoje é um autor internacional famoso, né? O cara que tá sempre dando palestras aí. O cara já esteve aqui no canal pra falar um pouquinho sobre esse papel dele nas histórias em quadrinhos de terror. Então tem aqui o texto final do Júlio Emílio Braz. Uma história que foi enviada aqui pra redação da Calafrio. Eles lhe dão uma lapidada. É uma história de lobisomem bem do interiorzão. Aquela história que eu tô acostumado a ouvir, porque eu sou do interior. Aquelas histórias de caos, sabe? De lobisomem. Então é um lobisomem diferente desse que Hollywood nos apresenta ultimamente. Que parece mais um grande lobo. Aquele é aquele lobisomem que andava em duas pernas. E a gente tinha aquela coisa... Aqui no Nascimento do Interior tinha aquilo... Isso é muito engraçado. Falava que a pessoa que tinha pele muito amarelada, aquele cara era lobisomem. As mãos compridas era sinal que a pessoa também era lobisomem. Minha tia jurava que um dos vizinhos lá de casa, perto da minha casa, era lobisomem. Aqui perto da minha cidade, aqui tem o distrito de São Vicente. Tem muito caos de lobisomem até hoje. Então eu tô acostumado a essa história do lobisomem no interior. E eu quero que vocês assistam aí com esses olhos aí dessa história de caos. Então tem tudo aqui, um pouquinho de tudo, né? Tem traição, tem amor, tem despacho pra trazer o seu amor. Cara, é muito divertida a história. Com um toquezinho de humor negro no final. Então você acompanha aí toda a história comigo. E fica até o final, que no final tem uns recados pra vocês aí, tá bom? Vai daí! A história de Mestres do Terror de hoje foi retirada da revista Calafrio, número 28, lançada pela editora The Art em 1985. Lobisomem na cabeça. História de Tito Cambraia. Texto final de Júlio Emílio Braz. Desenhos Rubens Cordeiro. Dois vaqueiros retornam pra fazenda em uma noite chuvosa. De repente, um rosnado chama atenção. Os homens nervosos olham ao redor. Em meio ao som dos trovões, um lobisomem ataca. O primeiro a ser atingido é a força. Maciel, que estava armado, puxa o rifle, faz a mira e acerta o bicho em cheio. Mas o efeito é inócuo. A besta, então, se vira e parte pra atacar o seu algoz. Maciel grita apavorado. E da força que surge do pânico, ele consegue sacar uma faca. E espenta no coração do monstro. Afonso, já recuperado, vai até ao lado do amigo. Meu Deus, Maciel, você matou o lobisomem. Eu ainda não acredito, diz o homem abalado. Então, ambos olham espantados uma bizarra transformação. Lobisomem morto retorna à sua forma original. E ambos reconhecem. Afonso, o lobisomem era a mãe de Ana. E agora o que faremos? O que mais? Levá-la pra cidade e contar tudo. Há meses esse monstro vem atorrizando a região. E me arriscar a magoar a mulher que amo com esse tipo de revelação? Perdê-la quando lhe dizer que matei a sua mãe? Ninguém vai saber de nada por nossos lábios. E o que tem em mente, homem? A única coisa certa a fazer, Afonso. Pelo menos, aquela que não permitirá que eu perca o amor da mulher que amo. Fomos enterrar a mãe de Ana e esquecer o que aconteceu essa noite. Mais tarde, no boteco, tomando uma pinga pra esquecer a noite, os dois conversam. Você não acredita que me casarei com a Ana, né Afonso? Deixa de ser bobo macial. O pai dela jamais permitirá algo assim. Ainda mais depois que souber da morte da mulher. Ele não sabe que fomos nós, seu idiota. Eu penso justamente o contrário. Por que ele acha que faz tanta objeção o namoro de vocês dois? Mas o problema é outro homem. Ele acha que não tem onde cair morto. Ele já disse que a filha só casará com um homem de dinheiro. Mas eu vou ficar... Vai ficar o que, macial? Rico? Posso saber como? Sei lá. Mas Deus é grande e um dia eu chego lá. Eu, se fosse você, me afastaria daquela gente. E de qualquer maneira. Depois que matamos a mãe dela, corremos o risco de sermos descobertos por eles. Você tá com medo, Afonso? Não foi nada, macial. Até um pensamento besta. Macial então vai embora. Em meio às ruas escuras da pequena cidade, ele pensa. Afonso tem razão. A família de Ana não me deixará pôr os pés nem na porta de sua casa sem que antes eu consiga um pé de meia. Tenha mais dinheiro do que um simples vaqueiro. Ele então encontra sua amada. Ana? Por favor, macial. Agora não. O papai está comigo. Por que, Ana? Já conversamos sobre isso. Agora eu tenho que ir embora. Se papai nos pega conversando, me arranca o couro a chicote. Desde que a mamãe sumiu e aqueles boatos de que ela era o lobisomem que aterrorizava a região ou que havia fugido com um dos caixeiros viajantes que passam pela cidade e se espalharam, ele anda muito nervoso. Não é isso, Ana. E você sabe. Seu pai não gosta de mim porque pensa que eu sou um João Ninguém. Alguém que só está de olho em você pelas fazendas da sua família. Não, não é bem isso. Não é o que, Ana? Seus pais sempre foram muito orgulhosos, mas o dia eu vou ficar muito rico. Sua família vai ver só. O pai de Ana então chega. Ana, temos que ir indo. A moça então se redispede de macial e vai junto ao pai. A vida é assim mesmo, Ana. A gente não manda nos nossos sentimentos. Mas juro que ninguém vai tomar você de mim. E na carroça, o pai de Ana ralha com ela. Já lhe disse para não se aproximar desse pé rapado? Ele me ama, papai. Nós dois sabemos que ele é um tolo. E cedo ou tarde, essa tolice o porainha puros. Ele e o amigo. Por isso não quero você se enrabixando por ele. Isso só tornará as coisas mais difíceis para você e para ele. Então naquela noite, Afonso está indo embora do bar. Cheio de cachaça na mente, ele perambula pelas ruas da cidade. Do alto de um prédio, o lobisonho observa. O ataque é fulminante. Enquanto isso, Maciel se embrenha no matagal. Eu devia ter pensado nisso antes. Hoje é sexta-feira 13. E se há alguém que pode me ajudar a enriquecer rápido é o velho juvenal. Seus trabalhos ajudaram outras pessoas. Se um deles conseguir me ajudar a saber o bicho que vai dar amanhã, eu terei riqueza. O velho juvenal recebe Maciel. O que eu traz na minha casa a essa hora, já não vejo há bastante tempo. É problema de mulher, meu velho. Estou enrabixado pela filha do Horácio. E você veio aqui para eu fazer um trabalho para os dois? É para mim, velho. Para que eu consiga enriquecer rapidamente e assim pedir a mão de Ana. Juvenal então receita o trabalho para Maciel. Então eu tenho que colocar o retrato dela numa cruzelhada, junto com velas e pinga. Tem que ser assim, meu filho. O retrato dela é para quebrar o orgulho do pai. Está com medo, filho? Medo? Que nada, Juvenal. Sou macho. Faço qualquer coisa para ficar rico e conquistar a Ana. Obrigado, velho. Amanhã eu volto para pagar o serviço. Espero que sim, meu filho. Maciel então vai até o bar na cidade. O dono do boteco apreensivo fala com ele. Você já foi ver o Afonso, Maciel? O que ele tem? Está doente? Então você não sabia? Ele foi morto há duas horas atrás, quando ia para casa. Que? Dizem que foi lobisomem. Maciel então vai ver o corpo do amigo. Mas não é possível. Nós matamos o lobisomem. Naquela noite Maciel não dormiu, pensando na maneira estranha como o amigo morrera. Mesmo assim Ana não saía de sua cabeça. Por isso, na noite seguinte, foi fazer o despacho. A única esperança de enriquecer rapidamente lhe ter Ana para si. Um ruído chama sua atenção. Um cachorro? Como é grande? Mas era algo muito mais perigoso do que um simples cão. Virgem Santíssima é o lobisomem. E ao redor do animal, o juvenal e o pai de Ana. Sim, Maciel, o lobisomem. Pelo menos aquele lobisomem que você e seu amigo não destruíram. Aquele que busca vingança como eu. Que matou seu amigo e que vai matá-lo. Alguém que você amou, seu idiota. A criatura então rasga o pescoço de Maciel sem pena. E logo depois reverte sua transformação. Revelando-se ser Ana. Tua mãe está vingada, filha. Todos nós, pai, graças ao senhor e ao juvenal que o trouxe aqui e a ganância de Maciel, ela repousa em paz. Ele a amava, filha. Diz Juvenal. E eu amava minha mãe. De qualquer forma, está acabado. Eu e meu pai podemos dormir em paz. É pena. Maciel era um rapaz bom e desesperadamente apaixonado. Que queria um palpite para ganhar no bicho e no amor. Um palpite melhor do que lhe demos. Afinal de contas, deu lobisomem na cabeça. Termina aqui o conto de Mestres do Terror de hoje. Gostou? Deixou o teu joinha? Pô, então eu te agradeço. E principalmente, compartilhe os vídeos aqui. E se você está chegando aqui agora, muita gente, né? Acompanho pelo painel aqui de quem produz conteúdo do YouTube. Mais de 60% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritas no canal. Então, se você está chegando aqui, você é um desses aí que passou aqui por acaso. Gostou lá da miniaturazinha, do título do vídeo e entrou para ver o que estava assistindo. Fica por aqui, cara. Fica por aqui que sempre tem coisa boa aqui. Compartilhe os vídeos e assista os demais vídeos aqui da playlist Mestre do Terror. Já tem mais de 50 vídeos aqui com essas histórias de quadrinhos feitas no Brasil por brasileiros. Então ajuda a gente aí nesse resgate compartilhando esse e os outros vídeos da playlist, beleza? E claro, faz a assinatura do canal, aciona o sininho. E aí você não vai perder mais nenhum conteúdo como esses, por exemplo, que vai ter essa semana. Ó, a gente vai falar no quadro de lançamento desse mega humanacão do Tex. Olha que coisa bonita, cara. 400 páginas de aventura do Tex. E detalhe, ó, colorido. Vou falar para vocês isso aqui na quinta-feira sobre esse lançamento da editora Mitos. No sábado a gente não vai ter aula de desenho, como eu sempre faço, mas vai ser um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão querer ver e vão achar divertido. Que eu vou mostrar para vocês os fanzines que eu fazia quando eu era um pouquinho mais jovem. Eu não era criança mais, já era, né, nessa época inclusive já dava aula de desenho aqui para um grupinho aqui da minha cidade. E a gente produziu, eu e os alunos produzimos esses fanzines. E a gente vendia aqui. E era muito legal. E eu quero mostrar para vocês essa produção que eu encontrei outro dia aqui vasculhando meus desenhos antigos. Achei os meus fanzines. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um fanzine, como que eu fazia. E como você, principalmente como você, pode produzir os seus fanzines aí em casa, tá bom? E no domingo, no Museu dos Quadrinhos, tem uma estreia interessante aqui. Saiu na revistinha do Capitão América, ó. A estreia do Príncipe Submarino na editora Abril. Saiu aqui na revistinha do Capitão América. E a gente vai ver. E ele já começa com o Pela Porta. Um combate do Namor contra o Hulk. No Museu dos Quadrinhos, aquele programa que é mega nostálgico, todo domingo para você. Já viu como tem coisa boa por aqui, né? Então, clica aqui no inscrever, aciona o sininho e não perde mais conteúdo aqui não, cara. Se você fizer isso, o YouTube vai te avisar, ó. Tem coisa nova lá no Gico. Vai lá dar uma assistida lá, porque tem coisa maneira lá para assistir. Beleza? Ó, fico por aqui. Se você quiser ler os meus quadrinhos autorais, ó. Salomão Ventura. Tô com a camisa do Caçador de Lendas aqui. E o Esquadrão Vitória, você pode ler lá no site do Salomão Ventura. O link tá aqui na descrição do vídeo. E claro, vamos desenhar juntos lá no curso Desenhando Heróis. O patrocinador desse quadro, do Mestres do Terror, e de todos os vídeos aqui do canal, é o meu curso Desenhando Heróis. Se você gosta de desenhar e parou, ou tá começando agora e precisa de umas dicas, tem mais de 14 anos, a partir de 14 anos você já pode fazer o curso, tá? Qual o limite? Até não tem limite. Qualquer pessoa pode fazer o curso a partir de 14 anos. E vai ser muito bom ter você comigo por lá. Na descrição do vídeo tá o link pro site do curso, onde tá tudo bem explicadinho. De lá mesmo você faz sua inscrição e começa a estudar desenho com a gente hoje ainda. E fazer parte também, claro, do grupo, do grupo secreto. Eu e os demais alunos estamos lá todo dia falando de desenho, trocando desenhos, dando dicas, tirando dúvidas. Então, vem fazer parte dessa família. Fico por aqui, gente. Até breve. Tchau.